É isso daí, percebi que vocês trouxeram aí um instrumento, tem como fazer uma pequena parinha aí do som de vocês? Claro, claro. Tá legal. Na rua lá fora, está chovendo, estou sem guarda-chuva. Ela nos aguarda na varanda, pra lavar nossas almas. Ela vem de longe, toda meiga e docinha. Mas na verdade ela não sabe do que encostar, quando me vê. Ela fala, ela grita, ela quer chamar a atenção para o seu coração. É isso daí, Coronel Soares, quase, foi o comendador de novo, aqui no Coisas Boas da Baixada. Então gente, queria agradecer a participação de vocês, quando tiver aí qualquer evento, quando lançarem o EP, dá um toque pra gente, pra retornar aqui a 94, pra gente estar novamente falando sobre essa produção de vocês, que é tão importante, que é uma das coisas boas da Baixada. Fazer música é uma das melhores formas, fazer cultura, de você enfrentar a invisibilidade, de você enfrentar as violências. E a gente precisa de mais gente como vocês, produzindo e fazendo coisas na Baixada. E você também participa do coletivo, o Baixada nunca se rende, né? Fala um pouquinho rapidinho dessa participação. Sim, a gente faz parte do coletivo, com o Ed, Banda Gente, Roda Espiral, outra galera aí. Vamos dar Baixada, daqui a pouco a gente volta. Ai, bela, então. Muito obrigado.